Oi pessoal, seja bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Pessoal, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Hoje vocês vão ver um tour atualizado que eu fiz na Havan. Vídeo fresquinho aí pra vocês, tem muita coisa bacana, com preço bom, muita coisa de cozinha. Aquelas que a gente ama, tá? E aproveitando, você que é novo por aqui, te convido a se inscrever no meu canal. Se inscreva. Pessoal, não saia do meu vídeo sem deixar o seu like, tá? Que é muito importante pra mim. Então é isso. Acredito que esse vídeo vai ter uma segunda parte, tá? Então, bora lá pro vídeo. Gente, já tô aqui dentro da Havan. E eu já vou começar mostrando as promoções. Olha esses centros de mesa. Gente, olha que maravilhoso. Ó, R$ 49,90. Eu gostei do preço, vai. Olha que lindo. Eles têm formato de folha. Olha que maravilhoso, meninas. Ai, eu não vou nem pegar, porque eu tenho medo de quebrar. Olha o vermelho, que lindo. R$ 49,99, ó. Gostei. Depois tem uma... Ó, esse daqui. Tem uma, ó, essa aqui é saladeira. R$ 14,99. Olha. Gostei bastante, ó. R$ 14,99 esse. Esse aqui também é igual. Quer dizer, esse aqui é um pouquinho diferente, ó. Mas é o mesmo tamanho. Tá vendo? Ó, olha esse aqui. Esse centro de mesa. Que lindo também. Ó. R$ 49,99. Eu gostei do preço. E eles são grandes, viu, gente? Isso daí você pode colocar com fruta dentro da mesa. Você pode, em cima da mesa, você pode colocar o que você quiser. Olha esse aqui. Esse aqui tem escrito um bol. Mas olha o tamanho. Três litros. Ó, que grande. Tá vendo? Gostei também, gente. R$ 29,99. Tá escrito fruteira aqui, ó. Tá vendo? De 30 centímetros. Eu gostei. R$ 29,99 o preço. E bastante coisa com um precinho legal aqui na van. Vamos ver aqui o que tem de copo. Tem uns por R$ 29,99, ó. Ó, da Nadir, que é marca conhecidinha. Ó, esse copo aqui também é bem conhecidinho. Ó, esse formatinho. R$ 29,99. Tá vendo? Gostei, gente. Tem bastante coisa em promoção aqui na van hoje. Essa van aqui, pessoal, ela fica na cidade de Hortolândia, tá? É uma cidade próxima da minha. Eu moro em Campinas. Pra quem tá chegando agora, tá assistindo o meu vídeo agora, tá? Ó, esse preto. Olha que lindo esse copo, gente. Gostei. Olha que lindo. Esse aqui, ele é R$ 12,99. Olha que bonito. Bonito, né? Ó, tem esse aqui por R$ 12,99. Depois tem esse, que é no mesmo estilo, ó. Por R$ 7,99, ele é comprido. Tá vendo? 360 ml. Ai, que lindo esse. Gostei. Tá escrito copo de drink. Olha que bonito. Bonito, né? R$ 7,99. Gostei. Agora, olha essa taça que luxo. Olha, gente, que maravilhosa. Tá vendo? Ó, ela é fruta cor, tá vendo? Amei. Ó, tem a bordinha dourada. E o preço dela é R$ 29,99 cada. Amei. Eu amo taça, pessoal. Ó, que lindas essas daqui. Fazer um tourzinho pra vocês, ó. Pessoal, ó, depois tem umas jarras aqui. Olha que bonita. Gostei, hein? Olha que diferente. Pra você colocar água, suco aí na sua geladeira. Mas eu acho que tá mais com cara de água, né? Ó, R$ 19,99. É de vidro. Ó, depois tem essa daqui também que é diferentinha. Essa aqui que é redondinha, ó. Tem uns negocinho. Depois, olha essa jarra que linda. É escrito jarra de titânio. R$ 59,99. Olha que linda. Gostei, gente. O que vocês estão achando? Coloca aí pra mim nos comentários. O que mais, Lu? Fala um oizinho. Oi, galera. A Luciara veio comigo hoje. Porque quem sabe eu nunca venho sozinha. Sempre tô com alguém. Ó, depois aqui tem bastante coisa... Aqui eu vou falar pote, tá, gente? Tem pote de tudo quanto é tamanho, ó. Pote de vidro. Esse aqui não tem o tamanho, mas olha que bonitinho. Olha que belezinha. Bonitinho, né? Esse aqui tem o grande, o médio e o pequeno. O grande é R$ 19,99. O médio R$ 17,99. E o pequeno R$ 14,99. Gostei do preço. O que vocês acharam, gente? Ó, depois tem o Lior também, ó. Esse daqui é R$ 34,99, que é esse maior. Ah, esse aqui também tem os três tamanhos, ó. O grande, o médio e o pequeno. R$ 34,29 e R$ 24. Gostei também. Pessoal, eu achei que hoje tem bastante achadinhos com preço bacana aqui na van. Olha que legal esse conjunto. Pra você colocar seu doce aí e os bausinhos pra você servir. R$ 59,99 o preço. Eu gostei. Tem bastante coisa bacana aqui hoje na van. Vou fazer um tourzão aqui pra mostrar pra vocês. Olha esse conjunto de xícara. Que luxo. Quanto será que é esse? Olha, gente. Tá super em alta, viu? Essas xícaras. Essas coisinhas com a bordinha dourada. Ó. Bonita, né? Eu gostei. Deixa eu ver o preço dessa aqui. Pessoal, voltei com o preço. Ó, esse aqui, ele é R$ 199, tá? Esse aqui, esse conjuntinho com as bordinhas douradas, ó. E a marca van, tá, pessoal? A van casa. Se eu não me engano, é isso. É isso mesmo. A van casa. É R$ 199,00 esse. Depois tem esse aqui, ó. R$ 150,00. R$ 149,90. Olha que bonito, gente. É a van também. Gostei. Pessoal, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês que tá super em alta. E eu amo. Acho super bonitinho. Olha essa chaleira, gente. R$ 19,99. Olha que chuchu. Gostei. Tá super em alta, viu, gente? Eu que ando bastante. E eu vejo muita coisa por aí. Ó, essa daqui é R$ 89,90. Eu acho que é por causa da cor, tá? A vermelha é R$ 99,90. Depois tem essa aqui. Ela é um pouquinho diferente, ó. Tá vendo? Ela é R$ 119,00. Depois tem essa. Ai, que linda é essa? Ai, peraí que eu vou abrir pra mostrar pra vocês. Pessoal, olha que linda essa chaleira. Lindíssima. Ai, eu amei essa. R$ 149,90. Tá super na modinha, né, gente? Olha que chuchu. Ai, eu amei, gente. Eu não sei como que abre, não. Deve ter alguma... Ah, tá. Ó, eu tô aqui apanhando pra abrir a chaleira. Mas olha que linda. E eu super amei. Ai, pessoal, eu amei. E ela tem a pito. Depois que ferve, ela pita. Faz piiii. Ó, gente. Olha a preta, que gracinha. Ai, eu amei. A preta é R$ 149,90 também. Olha que graça. É que a preta, ela é de 3 litros. Essas outras é de 2 litros e 700. Eu amei. Gostei, gente. Ó, eles bateram alguma meta aqui. Vocês estão ouvindo o barulho? Estão comemorando. Deve ser aqui na loja. Ó, depois tem aqui as frigideiras da Lior. Ó, tem de várias cores. R$ 89,99. Depois tem essas aqui, ó, customizadas. É Tramontina. Olha que gracinha é essa. Ó, R$ 59,90, gente. Tô de bem com a vida. Amei. Olha que gracinha. E é Tramontina, ó. Marca conhecida, gente. A van também é marca conhecida, né, meninas? O que tem de porcelana aqui, de cerâmica, né? Que eu gosto bastante. Vamos ver o que que tem. Ah, eu achei um bonito aqui, ó. Olha que bacana. Ó, tem o... Eles falam esse estilo aqui, que é orgânico, né, gente? Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Ai, que linda. Caneca Slim. Olha. Adorei, hein? Bonita, né, meninas? R$ 14,99, ó. E tem dessas três cores. Ó, gostei. E eu gostei do preço. O que vocês acharam? Bonita, né? Eu gostei. R$ 14,99. Depois tem aqui o prato de sobremesa 21, fundo 24 e o raso 24 também. Que é dessa linha orgânica que eles falam, né, pessoal? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa da promoção. Depois tem aqui, ó, a linha branca. Tem prato raso por 24. Olha esse aqui que bonito. Ó, esse aqui, ele tá por R$ 19,99. Gostei do preço também. Ai, que lindo esse, meninas. Olha que chuchu. Amei, hein? Olha, vou até pegar na mão que eu sou dessas. Ó, R$ 29,99. Olha que lindo. Ele é meio alto relevo, ó. Tá vendo? Ai, gostei. O que vocês acharam? Gostei bastante. Depois tem o fundo, ó, também, por R$ 29,99. Deve ser linha 9 e a Tramontina, tá, meninas? Ó, esse aqui, ele é de sobremesa, mas ele tá sem preço ali. Mas a Tramontina também é conjunto. Ai, adorei. Deixa eu andar pra cá pra ver o que mais tem por aqui pra eu mostrar pra vocês. Olha, depois tem umas petisqueiras. Na verdade, tem as que tu travessa aqui, né? Mas olha que bonita é essa. Gente, é de melamina. Ó, é de melamina. Não é de louça. Ó. R$ 17,99. Gente, melamina, pra quem não sabe, ele é um material que ele é bem difícil de quebrar, tá? Pode cair no chão que dificilmente vai quebrar. Olha que bonito. Formato de folha. R$ 17,99 também. Depois tem esses baus, ó. Olha que bacana. Melamina também. Tá super em alta, meninas. Olha que bonito. Esse aqui, ele tá R$ 17,99. Ele tem um formatinho diferente, ó. Depois tem esse aqui, ó. Esse aqui é oval. Ele é R$ 12... Ai, eu ia falar R$ 17. Ele é R$ 12,99. Ai, gostei. Gente, na van tem muita coisinha bacana. A gente tem que vir fuçar. Pessoal, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês que tá bem alta também. Que eu tenho visto bastante. Aqui tá escrito leiteira. Mas olha, aquela essa aqui é pequenininha, ó. Tá vendo que belezinha? Olha, vira assim. Ela tem a bordinha dourada, ó. Tá vendo? Gostei. Essa daqui é R$ 29,99, ó. Parece que tem aqui que é de porcelano. Depois tem essa aqui trabalhadinha. Depois tem essa que é bem pequenininha, ó. De R$ 2,99. Depois tem o açucareiro. Esse aqui que tem a borboletinha. Olha que gracinha. R$ 34,99. Depois tem esse bule. Ó. Não vou tirar, não, porque eu tenho medo de derrubar. Tá vendo? Também tem a tampinha de borboletinha. R$ 99,99. Gostei também. Pessoal, tem uns porta... Porta tempero, eu vou falar. Tem escrito porta condimento. Mas vocês vão entender, né? Ó. Tem de vários modelinhos. Olha esse aqui que bacana. Esse aqui são os cinco, ó. Tá vendo? São os cinco. Esse aqui ele é R$ 79,99. Depois tem assim, ó. Né? Que dá pra pôr aí a... Esse aqui dá pra pôr o azeite, o vinagre. Depois tem esse aqui, ó. Tá vendo que ele... Esse aqui é seis. R$ 80,00. Que tem esse formatinho diferente, ó. Depois tem esse que é 60, tá vendo? Ele também são seis peças. Depois tem esses. Ó, tem vários modelinhos. R$ 79,90. R$ 59,90. Ó, vários modelos diferentes. Esse aqui, ó. Ele tem mais coisas. Ele é R$ 149,90. Depois tem esse de baixo também. Ó. Que eles são oito peças. Ele é diferente. Três de baixo é maior. E cinco em cima é maior. Menor. R$ 149,90. Pessoal, depois tem essa linha básica. Né? De prato. Da Tramontina, ó. Esse aqui é o prato raso. Por R$ 19,99. Depois tem o conjunto da xícara com pires. Por R$ 24,99. Aí tem esse aqui que é prato de sobremesa. Basiquinho branco eu gosto. Eu acho bacana. Ó, R$ 14,99. O que mais? Depois tem pratos aqui embaixo, ó. Bastante prato com preço... Aí, eu fiz um trava-língua agora. Bastante prato com preço bom. Gostou, né, meninas? Gostaram? Ó, R$ 14,99. Tá vendo? Ó. Tem uns estilinhos diferentes. Depois tem esse aqui, ó. Por R$ 12,99. Deixa eu mostrar. Ó, tá vendo? Ele é menorzinho. Eu uso bastante pra tomar café, pra comer pão, sabe? Olha aqui, gente. Tem bastante prato com preço bom. Ó, esse aqui é do D'Alex. Ó, R$ 9,99, meninas. Ó, deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, do D'Alex. R$ 9,99. Eu gostei. Prato do dia a dia, básico pra você comer. E eu não gosto de prato grande pra comer, não. Porque prato grande pra comer é ruim, porque é pesado. E depois tem que lavar. Ah, não, gente. Não dá pra ficar lavando prato pesado, não. Olha que bonito esse. Gostei, meninas. Vocês acharam diferente, né? R$ 9,99. Gostei.